Gerou repercussão até internacional a decisão de um dos grandes grupos de comunicação do mundo de admitir que errou ao apoiar o golpe militar. O jornal O Globo fez o reconhecimento público no lançamento do projeto Memória para preservar a história do Grupo Globo e especialmente a do Diário, um dos mais antigos do Brasil. Este sala de imprensa vai analisar a postura do jornal, recuperando o ambiente político da época. Também vamos conversar sobre a relação da imprensa com os governos militares, sob a luz da história. O convidado especial do programa de hoje é o professor Rodrigo Pato Samota, do Departamento de História da UFMG. Na universidade, ele faz parte do grupo de pesquisa História e Política, Culturas Políticas na História, além de presidir a Associação Nacional de História. Também participam os jornalistas Marcelo Freitas, autor do livro Não Foi por Acaso, sobre o Massacre de Ipatinga, e José Maria Rabelo, que também é escritor e fundou o jornal Binômio, além de ter dirigido o Pasquim antes de ser exilado por 16 anos na Bolívia, no Chile e na França. A imprensa e a ditadura de 64 tem uma doção de imprensa que começa agora. Desde as manifestações de junho, um coro voltou às ruas. A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura. Essa fala não é do nosso programa, é o começo do texto em que o Grupo Globo reconhece que o apoio ao golpe militar, chamado na época de revolução, foi um erro. O editorial divulgado no fim de agosto fala que a lembrança é sempre um incômodo para o jornal O Globo e que, apesar disso, não tem como ser negada. O grupo lembra que não estava sozinho na concordância à intervenção militar e diz que o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e Correio da Manhã também expressaram apoio. O Grupo Globo justifica a ação militar como necessária diante do temor de um golpe por parte do presidente João Goulart com o amplo apoio dos sindicatos. O editorial faz ainda uma retomada da Guerra Fria e da divisão ideológica do mundo naquele contexto. Compreendido por uns, rechaçado por outros, o meia-culpa reverberou aos quatro cantos. Pelo Twitter, a presidente argentina, Cristina Kirchner, lembrou que o jornal é um dos maiores do mundo e concluiu dizendo que mais cedo ou mais tarde as coisas mudam em todas as partes. Já o clube militar, com sede no Rio de Janeiro, reagiu com uma nota intitulada Equívoco Uma Ova. A entidade acusa o Globo de uma mudança drástica de posição e afirma que o apoio da época não foi um equívoco redacional. O clube representativo dos militares afirma que o apoio editorial, agora chamado de equivocado pelo jornal Globo, não foi da redação, nem só no momento do golpe, mas sim um posicionamento político firmemente defendido pelo empresário Roberto Marinho. No Portal Memória, além do editorial polêmico, há espaço para outros momentos em que o Grupo Globo diz que errou. Um deles foi durante as movimentações pelas diretas já. A TV Globo registrou grandes comícios que não foram mostrados nos telejornais, por ordem de Roberto Marinho. Ele temia que uma ampla cobertura da televisão pudesse se tornar fator de inquietação nacional. Outro erro admitido foi na edição do debate entre Collor e Lula em 1989, na primeira eleição presidencial com voto direto depois de 29 anos. Segundo os responsáveis pela edição feita para o Jornal Nacional, foram usados os mesmos critérios de edição de uma partida de futebol, com a escolha dos melhores momentos de cada lado. O episódio provocou um inequívoco dano à imagem da TV Globo, admite agora a empresa que adotou como norma não mais editar debates políticos. No confronto de ideias, não há elementos objetivos para apontar um vencedor, diz o texto do Portal Memória. Bem-vindos ao programa de hoje. Professor, o que significa um grupo empresarial como esse, falar que cometeu um erro político, um erro editorial? Como que a gente deve ler esse capítulo da história do Grupo Globo? Bom, tem várias maneiras de ler, vou destacar duas. A primeira delas é que é também uma estratégia da empresa de mudar a sua imagem, de mostrar-se arrependida pelo apoio que deu ao golpe e à ditadura, como uma estratégia de se aproximar do público de hoje, da sociedade de hoje, vamos dizer assim, se repaginar. Então, tem uma dimensão aí que é uma estratégia editorial e não deixa de ser também uma estratégia política. Não é à toa que a decisão foi tomada pouco após as manifestações que foram mencionadas aí. Apesar de eles dizerem que faz parte de um processo, da construção da memória. Eles falam que já pensavam nisso, mas me parece evidente que o que aconteceu nas ruas foi um motivador importante. E sobretudo num momento em que a competição entre as grandes empresas se acirra, em que as novas mídias diminuem o acesso das pessoas ou o interesse das pessoas em relação aos grandes jornais. Então, acho que tem claramente uma estratégia editorial. O outro aspecto interessante disso é que esse posicionamento político deve ser visto também como uma coisa positiva. Quer dizer, uma grande empresa que apoiou não só o golpe, como apoiou o regime militar, se dizer hoje convencida de que democracia é a solução, inclusive, para os problemas da democracia, acho que é algo que a gente deve comemorar, porque isso é positivo para o presente e para o futuro. Então, acho que tem essas duas coisas. O golpe de 64 não teria acontecido sem o apoio da imprensa, sem o apoio da grande imprensa da época, que, na verdade, reverberava também e ajudou a aumentar o apoio de outros setores sociais, como parte da igreja, parte da elite universitária, empresariado, uma série de setores sociais que apoiaram a derrubada do João Goulart. Então, a imprensa foi decisiva naquele momento para derrubar o governo. Se a gente tem, a partir de agora, uma imprensa convencida de que a democracia é a solução, acho que isso é um indício de que a democracia brasileira está mais estável. Eu acrescentaria que, quem sabe, essa ação da empresa Globo sirva de exemplo para outras grandes empresas. Por exemplo, o Estado de São Paulo, que no apoio ao golpe foi tão importante quanto a Globo. Na área de São Paulo, quem dominava o cenário público era o chamado Estadão. A posição do Estadão a favor do golpe lá teve um impacto muito grande. E ele continuou apoiando a ditadura pelo menos até 68. Então, seria interessante ver o que vão dizer agora os controladores do Estadão e os controladores da Folha de São Paulo. Da grande imprensa que apoiou o golpe, ainda existem apenas esses três. O Globo, Folha e Estadão. Quem sabe o exemplo do Globo influencia esses jornais a repensarem um pouco a sua trajetória. Embora haja nuances aí, no modo como cada uma dessas empresas se relacionou com a ditadura. Acho que o caso do Globo é mais importante, porque, entre todos eles, o Globo foi o mais próximo do regime militar. Foi o mais simpático ao regime militar. O que mais apoiou o regime militar, se compararmos com a Folha e com o Estado de São Paulo. Então, o posicionamento do Globo é mais importante nesse sentido. Isso significa uma mudança de postura, acho que deve ser comemorada, como eu disse. Embora com o olhar crítico de perceber que isso é parte de uma estratégia editorial também. Então, você acredita nesse efeito cascata nos demais veículos? Não, não sei. Eu estou até falando isso como um chamado, um convite, que todos fizessem essa revisão. Eu não sei o que vão dizer. No Estado de São Paulo, até há pouco tempo, a postura era ainda a mesma do Julinho de Mesquita, que era o dono e editor do jornal quando aconteceu o golpe. A posição do Mesquita, na época, era apoiar a derrubada do Goulart, para que fosse feita, como ele dizia, uma limpeza no cenário, e depois fosse restaurada a democracia. E aí, a visão deles é que os militares não quiseram sair do poder, não quiseram fazer aquela intervenção cirúrgica e quiseram se manter no poder. E aí, o Estadão se afastou deles, começou a fazer algumas críticas. Não é à toa que ele foi censurado, enquanto o jornal O Globo nunca foi censurado. O Estado de São Paulo sofreu uma censura severa. Então, a posição do Estado de São Paulo e a memória da empresa é diferente da Globo, porque eles podem dizer que tiveram um conflito com o regime militar. E é verdade que tiveram. Mas, não obstante, apoiaram o início do regime militar. E tem que se ver se apoiaram também o segundo momento repressivo, que foi a repressão aos grupos de esquerda no pós AI-5. O Estadão não apoiou o AI-5. O Estadão, ao contrário do jornal O Globo, tentou fazer uma crítica, mas a edição que traria a crítica foi recolhida, foi proibida. Então, ele não apoiou o ato institucional número 5, que significou o aumento da ditadura. Mas, em relação à repressão aos grupos de esquerda, é possível que o Estadão tenha apoiado ou tenha se calado, como a maioria da imprensa apoiou. Inclusive, ao chamar a todos os guerrilheiros de terroristas. A imprensa usou esse termo genericamente. Os terroristas, que nesse momento, apoiaram a ditadura. Então, teria que ver essa posição dos outros jornais também. Seria interessante uma revisão crítica. E estudar mais esse período, porque, embora a gente fale muito sobre isso, seja um tema público hoje, em termos de pesquisa acadêmica mais sistemática, é um período pouco estudado ainda. Essa é a sua visão sobre o jornal O Globo e o Estado de São Paulo. Ela se aplica também aos jornais mineiros na época? Como é que você chegou a pesquisar sobre os jornais mineiros? Você aplica ao Estado de Minas, né? O Estado de Minas também apoiou o golpe. O Estado de Minas e diários e emissoras associadas também eram um grupo muito importante. Naquela época era o maior grupo. Não era o Globo. Porque a TV Globo não tinha essa predominância. Pois é, que tem hoje. Começou durante o regime, né? Então, é o seguinte, é preciso também esses jornais, como a gente vê aí o Estado de Minas, em umas posições hoje mais abertas, discutindo problemas, mas não se inclinou sobre esse seu passado de comprometimento muito grande com o golpe. O que foi aqui a preparação golpista, sabe que aqui em Minas teve uma grande, isso é de estudos acadêmicos, tirando da Starling, que eram os novos inconfidentes, nós temos poucos livros sobre o que foi a preparação golpista aqui em Minas, que foi muito profunda. Aqui houve a participação direta do empresariado mineiro, através desse grupo chamado Novos Inconfidentes e de outros grupos, como o IBAD, o IPES. As reuniões deles eram na sede do Sindicato da Indústria de Construção, da Indústria Sindicato das Indústrias, no edifício Acaiaca, o sétimo andar, que funciona até hoje. Então, a participação direta do empresariado mineiro na preparação do golpe. Certamente. Agora, alguns jornais, o Estado de Minas, se ele fizer um mergulho na sua história, ele vai dizer uma coisa, poderá dizer uma coisa parecida com o Globo, o Globo, não, desculpa, com o Estado de São Paulo e com a Folha de São Paulo. O discurso do jornal na época era apoiar a intervenção militar como uma medida temporária, como uma medida saneadora, mas não havia o interesse de apoiar uma ditadura duradoura, vamos dizer assim. No entanto, todos os jornais, a maioria deles, embora não quisesse uma ditadura militar, eles acabaram se acomodando com a situação política. Foram fazendo arranjos aqui, acordos ali. A gente sabe que o Estado no Brasil é um grande comprador de espaço publicitário. O Estado alimentava parte das necessidades financeiras dos jornais, sobretudo das grandes empresas públicas. Então, mesmo o empresário da grande imprensa não sendo um entusiasta da ideia de que os militares não devem mandar, não devem comandar, eles acabaram também mostrando pouco essa insatisfação. raramente os jornais fizeram críticas ao regime militar. Em geral, faziam uma crítica suave, um editorial dizendo olha, a democracia é a melhor solução. Seria melhor que eles não tivessem sido levados a isso. Essa linguagem muito surrectícia, que na verdade é para enganar, em vez de esclarecer. E não é uma oposição direta. Pois é. Mas você vê o seguinte, professor, há esse poder muito grande do Estado brasileiro. Mas o poder econômico é maior, sobretudo se considerarmos as grandes empresas internacionais, os apoios de governos de fora, a começar pelos Estados Unidos. Nós vemos agora, a imprensa é a oposição ao governo Dilma. É impressionante, observem para ver. Dá o fato imediatamente a contestação. Não é o outro lado do fato. É o questionamento. A grande mídia brasileira hoje é oposição. Eu até diria, é a direita no Brasil, porque os partidos de direita estão desfacelados. Vamos começar pelo PSDB. Quem representa mais a direita no Brasil, e aí vem a discussão sobre o conceito de direita e esquerda, que a gente não vai fazer aqui, mas é a grande mídia. Em todos os casos, as questões mais polêmicas do país, como nós vimos, Mensalão, agora... Os embargos. Hein? Os embargos inteligentes. É, os embargos adstringentes, como diz o doutor Anil do Cardoso. A questão dos médicos cubanos, é a questão... Vai por aí. A imprensa sempre dando um enfoque muito maior. Porque o que é que é a oposição hoje no Brasil? É muito pequena. Muito pequena, apesar da crise que houve a partir dos movimentos cubanos. Você falou dessa questão econômica, dos grandes grupos econômicos junto com a imprensa. O Globo, na matéria dele, argumenta que esse temor do Jango, entrar, essa sombra do comunismo que pairava sobre o país, era algo que incomodava boa parte da população. A população, as grandes empresas como o Globo, qual que era esse temor aí? Era um temor difuso da força da esquerda, força dos grupos que defendiam mudanças sociais, reforma agrária, reforma eleitoral, que permitiria voto do analfabeto, a reforma eleitoral, que permitiria a eleição e a posse de sargentos, foram eleitos alguns e... Que grande ameaça isso, nós estamos aqui mesmo com... Hoje tem vários agora. Hoje tem vários agora. Tem vários aí hoje. Não obstante, tem uma diferença que na época, esses militares em geral eram de esquerda, alguns deles inclusive depois entraram para a guerrilha, e alguns dos que nós temos hoje não tem esse perfil de esquerda mais, pelo menos pelo que eu observo. Mas havia um medo grande da esquerda, que era um tanto exagerado, mas que pode ser compreendido se a gente vai ao contexto nacional, internacional, a Guerra Fria, a questão de Cuba... Mas, sobretudo, pelo trabalho, a lavagem de cérebro feita pela grande mídia. A mídia teve uma influência grande. Grande, porque esse medo não nasceu. O povo não tinha medo de Cuba, o povo não tinha medo de União, nem chegava esse problema até lá. Quem fazia esse medo era a grande mídia e as organizações de direita... A iniciativa privada, né? Não, Deus, Pátria e Família. E... É, vai a igreja, o setor conservador da direita. Mas isso é uma coisa anterior também, porque um estudo anterior eu mostrei que esse medo do comunismo foi construído a partir dos anos 30, por causa da chamada Intentona. Houve uma campanha virulenta... Inclusive o próprio nome já é carregado. Já é pejorativo. Então já tinha uma coisa um pouco estruturada, que foi perene. Nos anos 40, nos anos 50, houve várias campanhas, né? Nós estávamos começando antes, o Zé Maria Rabirro estava dizendo do empastelamento de jornais de esquerda que foram feitos nos anos 40, nos anos 50. Nos anos 50 e no final dos anos 50 e início dos 60, esse tema da ameaça da esquerda se torna mais forte por causa de vários fatores, organização de ligas camponesas, uma rearticulação da esquerda, depois vem a ascensão do gulá. Isso vai gerar um medo grande. Sobretudo a penetração da esquerda nos meios militares, porque realmente havia não só tenentes, sargentes, havia generais, havia coronéis, que tinham uma posição muito importante nas Forças Armadas e que estavam identificados, não, diríamos assim, com a esquerda, com o governo gulá. É, não é? Era o chamado general do povo. Mas, sabe, alguma questão para esse bloco? A gente está encerrando esse primeiro bloco. Se tem mais uma questão para a gente colocar? Eu queria colocar a seguinte questão. No governo Lula, foi lançada a proposta de se criar um Conselho Federal de Comunicação. Foi, assim, rechaçada radicalmente pelos meios de comunicação como sendo uma tentativa de se implantar mecanismo de censura nos rádios, TV e jornal. Você concorda com essa alegação? Quais seriam os limites de uma discussão sobre liberdade de imprensa e uma tentativa de se impor um certo controle, uma censura à imprensa? Isso é uma discussão muito difícil, né? Porque, de um lado, está a ideia da liberdade de imprensa e, do outro lado, está o problema do abuso da liberdade, seja pela imprensa, seja pelo governo, ao criar um órgão como esse. Em princípio, eu acho que a sociedade tem o direito de ter controle sobre os meios de comunicação. Inclusive, alguns deles são concessões públicas, né? Não podem nem ser consideradas empresas. O Estado concede o direito de explorar uma TV, uma rádio. Então, a ideia de que a sociedade tenha influência nesse controle, eu acho válida. O problema, o medo, é que o controle não seja da sociedade, seja de Estado. Sim, mas agora, assim, de uma maneira muito desordenada, esse processo começa a existir através da internet. Há um controle, porque eles não estão falando sozinhos mais. Porque antes, a opinião do país era traduzida pelos seus jornais e pelas suas emissoras. Hoje, há milhares, diria milhões de outras vozes que interferem nesse processo. E isso é que, olha, na questão da mudança de posição do Globo, meia-culpa, tem muito disso da internet. Uma satisfação ao internauta. Exatamente. E a internet hoje é um grande desafio para as empresas de comunicação. É difícil controlar. Bom, ficou claro nesses eventos aí que muita coisa ninguém controla. Eles não conseguem fazer essa... Felizmente, aliás. Isso é uma coisa muito boa. Felizmente mesmo. Vamos fazer um intervalo, então, e daqui a pouco a gente fala da sociedade da época e as manifestações que tomaram as ruas. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri